Bom dia, tarde e noite, pessoal. Alunos do 2C, Laerte. Estamos caminhando para as últimas aulas do ano. Eu terminei a série do Sandman. A gente vai terminar também a leitura da HQ, se não me engano, hoje. Ou provavelmente hoje. Até onde a série adaptou, tá? Que são os 10 episódios da série. O que, querendo ou não, é ótimo, assim. Eu consegui fazer exatamente o percurso mínimo que tanto a série quanto eu... De conteúdo do HQ, né? De até onde a gente chegou lá, né? Tá cerca de metade, um pouco mais da metade de um volume. Luxo, né? Um volume de edição de luxo. Eu tô... é, mais da metade. Dá cerca de um pouco mais da metade de um volume de luxo. A série adaptou isso aqui. Essa parte mais grande aqui. E a gente tá chegando aqui na parte menor. A gente já tá nos 70... 65% de leitura, né? E aí eu marco a página aqui. Então, bacana. Bacana. A gente conseguiu fazer um percurso, pelo menos, se não completo. Logicamente, faltam ainda mais três volumes desse grandão. Mais o Livro da Morte. Mais outros de Sandman também. Histórias Outras. A gente chegou num certo ponto, assim, de conteúdo lido, né? De conteúdo trabalhado. Pelo menos eu li, né? Ou seja, eu não sei. Mas achei bacana. Assim, bem interessante mesmo. E vendo aqui meio por cima, só pra ver até onde eu consigo, eu acho que eu tô realmente bem próximo. Né? Não vou terminar hoje não, cara. Eu acho que vai dar mais um dia de leitura além de hoje. Mas até o fim do ano eu termino, certeza, tá? Até o fim do semestre, no caso. Dando umas olhadas aqui de spoiler pra mim mesmo, no caso. Auto spoiler. Pelo que eu tô vendo aqui, a HQ é diferente e dá um up a mais que o conteúdo, né? Ah, não, não. Devagar, devagar. Peraí, peraí, peraí. Tá, já sei onde já começa o próximo capítulo e onde acaba da série. Tem bastante página, né? Bastante página. Vamos ver se eu dou conta, né? Hoje ou na próxima aula, que ainda vai ter mais aula, então a gente continua lendo a HQ. Eu tava, então, na página 264, mas eu vou ler a 263... Não, não vou ler, não. Vou ler direto a 254. Tinha aqui o Gilbert conversando com a Rose no quarto do hotel e ele começa a contar uma história pra ela, porque ele conta histórias, né? Ele é um cara cheio das histórias. E ele fala, se quiser me contar... Ela fala, se quiser me contar uma história que seja bem antiga. Um conto de fadas, fala a Rose. E ele, hum, você conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? E ela, claro. E aí ele começa a contar a história. Foi nessa página que ele começou a contar a história do Chapeuzinho Vermelho que a gente tinha parado. E é daqui que eu continuo. Durante esses próximos 45 minutos, tá? E é isso aí. Então, ó. Ele fala o Gilbert. O Chapeuzinho Vermelho da menina foi uma invenção de Charles Perrault, que organizou narrativas folclóricas francesas para consumo popular no século XVIII. Outras mudanças, como o final feliz, são acréscimos posteriores. Eu vou lhe contar uma das versões originais. Ele vai pegar a versão mais pura da história. Foi dito a uma garotinha que levasse pão e leite para sua avó. Quando ela caminhava pela floresta, um lobo se aproximou e lhe indagou aonde ia. E ela disse a casa da vovó. O lobo se apressou em chegar antes ao local da casa da avó dela. Ele matou a vovó, derramou seu sangue numa garrafa e fatiou-lhe a carne sobre um prato. Então, vestiu sua camisola e esperou na cama. Então, é bem elaborado aqui, né? A dinâmica do lobo cortando a carne da avó. Lembrando que o lobo não tem mão, né? Então, ele corta com as patinhas, o que é meio... Ele usa uma faca. Um lobo usa uma faca. É meio patético. Enfim, aí a menina bate. Toque, toque. Entre, minha querida. E ela. Eu trouxe um pouco de leite e pão para a senhora, vovó. Sirva-se, minha querida. Tem carne e vinho na despensa. A garotinha comeu o que lhe foi oferecido. A garotinha comeu a própria avó e bebeu o sangue da avó. Tá, agora ficou meio pesado. E ao fazer isso, um gatinho disse... Um gatinho disse... Vadia! Comer a carne e beber o sangue da própria avó. Então, o lobo ordenou... Dispa-se e venha se deitar na cama comigo. Onde eu deixo minha saia? Pergunta a Chapeuzinho. Jogue no fogo. Você não vai mais precisar dela. Caralho, que roteiro pesado. Então, dispa-se e venha se deitar comigo. Não vai precisar da saia, filho. Vem aqui, vem aqui. E ela ficou pelada e jogou a saia no fogo mesmo. Porra, mano. A cada peça do vestiário... Saiote, corpete, meias... A jovem repetia a mesma pergunta. E o lobo respondia... Respondia... Jogue no fogo. Você não vai precisar mais. Quando deitou na cama, a menina disse... Vovó, como a senhora está peluda. E a vovó... É para me manter quentinha, querida. Ó, vovó... Que unhas mais compridas a senhora tem. E ela... São para me coçar melhor, querida. Ó, vovó... Que dentes enormes a senhora tem. E ele... Devorou a garota. E aí a Rose Gilbert. Que horror. E aí o Gilbert. Infelizmente, tenho que concordar. Há versões mais antigas. São ainda piores. Escute só esse vento. Fala o Gilbert. Caraca, mano. Que conto de fadas pesadas. Não tem final feliz, mas nem que a vaca tussa. Ela é chamada de vadia por um gato aleatório, mano. Opa, foda, hein? Foda. Da hora, da hora. Aí, página seguinte. Volto aqui com o Coríntio. Ele traz coisas ruins. Rose Walker. Acho melhor ficarmos em nossos quartos. Quem traz coisas ruins? O vento, né? Escute o vento. Ele traz coisas ruins, Rose Walker. Acho melhor ficarmos em nossos quartos. Nosso quarto. Nossos quartos. De fato, eu estou trazendo a informação ali para o verde. Gilbert. E aí, um dos caras da... Da convenção. O chefe, né? Como estamos? Park. Park de diversões. Não, Park. Park de diversões. Fala o moço aqui falando. É Park de diversões. Completa o meu nome, né? Tipo assim, né? Cara gordinho, assim. Igualzinho da série. Igualzinho, igualzinho. O personagem que representou ele na série está idêntico, cara. Mas o tiozão aqui, o véio e o careca também, que é o líder da... Da convenção de cereal, também está bem parecido. Desculpa, Park. Desculpa, Park de diversões. Certo? Tudo bem. Senhor Ninho Road. Me desculpe. E o Park continua. Até o momento, 80 pessoas. Já se registraram. Belo comparecimento, não? Eu, Ninho Road. É verdade. Alguma notícia do homem de família? Não se registrou até agora. Vai ver. Não vem. Fala o tal do Park. Ele não pode não vir. É nosso convidado de honra. Tem que vir. Recebi uma carta de nosso agente britânico confirmando sua presença. Até mandei as passagens aéreas. Homem de família é o psicopata convidado mais famoso do evento. E aí o Park. É, mas ainda não chegou. Ah, riu lua? Mas ele me pareceu meio tímido. E tem o homem dos doces, sabe? O de Connecticut. O cara com as barras de doce. E o colecionador de lábios. Ele está aqui. Daí o Ninho Road. Que saco. Temos mais algum outro figurão presente? Daí o Ninho Road observa. Nós precisamos de um convidado de honra. E aí o cara entra. Com licença. É aqui que eu me registro? Claro, meu chapa. Você fez reserva com que nome? Ele fala. Coríntio. Uau! O senhor Ninho Road disse que o senhor viria, mas eu achei que fosse mais velho. Fala o Park. Aqui estão suas coisas, senhor Coríntio. Ah, use seu crachá o tempo todo. Não se pode entrar nos setores da convenção sem ele. E a... Nós todos somos fãs do senhor. Fica meio cabulado assim o Park. Será que pode me dar seu autógrafo? Aí o Ninho Road e... E o Park. Com licença. Fala o Ninho Road. Sim. Eu sou o Ninho Road, o organizador. Nos falamos por telefone alguns dias atrás. Eu preciso lhe pedir um favor. Ele fala sim, né? O Coríntio. Sabe, o senhor é meio que uma lenda entre os colecionadores. E aí continua não atrapalha. Só comparando com a série um pouco. A série ela é mais... Estranha. Eles encontram o Coríntio, se não me engano, num bar, né? É, é num bar que eles encontram. Num pub, né? E aí tem lá... Ah, vamos fazer a missão de... Fazer o Coríntio chegar até nós, né? Aqui não tem essa de o Coríntio chegar até nós. Mimetizando ele, imitando ele. Pra ele ficar putinho e entrar em contato, né? É só o Ninho Road... Entrando telefonema com ele, telefonando e tal. E conversando com o Coríntio sobre a... A convenção, né? Em si. Eu não lembro se aqui fala dessa parte onde o Coríntio tá sendo imitado. E fica irritado. É... Realmente acho que... Acho que não é o caso. Deixa eu dar uma zoiada aqui, peraí. Ok. Não, que não, que não, que não, que não, que não. Então, eu acho que não... Não foi o caso, sabe? O... O Coríntio, ele... Ele tem um outro tipo de introdução junto ao Ninho Road e aos... Escopatas, tá? Mais virando na página aqui, ó. Aí o nome da... Do capítulo é Colecionadores. E esse capítulo... É... O capítulo também é adaptado na série. Talvez um dos últimos, né? Adaptado nos episódios lá. Que é os próprios caras da feira do cereal, né? Do cereal killers, né? Ou cereal de cereais. É a brincadeira deles. E aí é o Ninho Road narrando aqui, né? Ele não pensava que houvesse tantos deles. Ninho Road não, né? Falando... Alguém... Ele não tem mesmo medo de nada. Certamente não de sangue e muito menos de mulher. Esta... Ele está com medo. Medo de palco. Ninho Road, um poderoso caçador. Ele é o... Tá falando do próprio organizador. Ninho Road, né? Um poderoso caçador. Já provou a todos que não tem mesmo medo de nada. Certamente não de sangue e muito menos de mulher. Está... Ele está com medo. Medo de palco. Ele tem que apresentar a feira, né? Recompanha-se. Ele diz assim mesmo. Não fraqueje agora. Você é o presidente do comitê da convenção. É um ortodontista de sucesso. Aí mostra aí numa cena onde ele está matando umas vítimas aqui. Você tem uma cabana em Vermont. De que ninguém ouviu falar. Com quarto, freezer, freezers horizontais. E não seria o momento de comprar um quinto? Quatro freezers horizontais. Freezers, né? De guardar carne. Comprar um quinto freezer. Aí ele chega no microfone. Olá, olá. A piada. Conte a piada, pensa ele mentalmente. Eu ouvi uma história recentemente que acho que vai diverti-los. Toco o telefone numa delegacia. O policial de plantão atende e uma voz de mulher diz. Socorro, eu fui estripada. Ele responde. A senhora não quis dizer estuprada? Não, diz a mulher. Ele usou uma foice. Riam, seus miseráveis, pensa ele. Riam da minha piada ou eu vou. Falando em Rode mentalmente. Ele usou uma foice. Então não foi estuprada, foi estripada, né? O piador ri. Olha o gosto do inferno. Só que como são psicopatas, não faz sentido. E a galera riu. Ha, ha, ha. Aí ele expira. Bom, né? Foi aceito. Ele continua. Onde se come. Todos vocês sabem disso. Principalmente agora e aqui. Quando muitos correriam risco. Ninguém faz nenhuma coleta até a convenção terminar. E até estarmos a 300 quilômetros daqui. Ah, falando dos públicos, né? Não pode ser. Aí ele continua. Em terceiro, para nossa infelicidade, o homem de família não pôde comparecer. Ele está muito idoso. Mas não há fome que não traga fartura. Eu gostaria de apresentar nosso novo convidado de honra. Uma lenda viva. Uma inspiração para todos nós. Para mim, certamente. Um dos primeiros e um dos melhores. É chamado do cara dos olhos. O anjo negro. Óculos escuros. E talvez milhares de outros nomes. Nós não... Nós... Mas nós sempre soubemos que se tratava de um só homem. Senhoras e senhores. Nosso convidado de honra. O Coríntio. É ali. Apresento o Coríntio, tá? A pessoa recebe ele na convenção. Não é bem assim na série. Na série ele tem todo um dia inicial. Depois só no segundo dia. E tem ele também sequestrando a Rose e o irmão dela. Que eu não lembro o nome agora. O Ed? O Ed. Alguma coisa com E. Ui. Então ela sequestrando o irmão. O Jed. Jed. O Jed e a Rose. Fazendo uns esquemas. A série é bem diferente. Eu particularmente gostei mais dela aqui, tá? Porque ela aqui tem uma... Personalidade um pouco de diversa. Tudo moda aí. Mostra aqui em uma outra página. Página 371. Sabe o que é sensacional nisso tudo? E a moça do lado não. Nós somos tão diferentes, mas somos unidos por interesses comuns. Isso é sensacional. É, os caras da convenção não trocando ideia aqui. Programação de filmes. Inverno de sangue em Veneza. O colecionador. Caçador de assassinos. Da vida das marionetes. Sangue frio. Estranha compulsão. Straight on till morning. Carry on screening. Cargueiro do diabo. O que você está olhando? Pergunta um dos caras aqui. A programação de filmes. Vão exibir o colecionador. Adaptação de um romance extraordinário. Quando li o livro pela primeira vez, eu pensei. Finalmente fui compreendido. Aí o cara que é de cabeleira. Espera aí. Eu já te vi antes, não? Você é aquele médico. Uau. E pensar que um que... Que um colecionador. Uau. Aí o cara. Obrigado. E você é? Eu sou o Bicho Papão. Ah. Ouvi falar de você. Os jornais. A sua maneira simplória. Me batizaram de flagelo da noite. Setenta e nove. Como assim? Me dê um número. Essa é a sua fala. Não? Setenta e nove. Ah, sim. Claro. Era... Sei lá. Tinha olhos lindos. Como retalhos do céu. Nos primeiros momentos da alvorada. E gritava como um anjo. Então, setenta e nove é o número de vítimas dele, tá? Cargela da noite. Setenta e nove. Aí. Me dê um número. Essa é a sua fala, não? Setenta e nove. É que ele tá dialogando com o Bicho Papão. O Bicho Papão deve ter alguns cacuetes também, né? Cacuetes de profissão. Ah, sim. Claro. Era... Sei lá. Tinha olhos lindos. Como retalhos do céu. Nos primeiros momentos da alvorada. E gritava como um anjo. Diz aí. Falou o cara da cabeleira. Falou do Bugman. Papão. Você já leu uma revista chamada Casto? É fenomenal. E ele fala. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Aí virou na página. Esse cara aqui da... O Bugman, o Bicho Papão. É um fake psicopata, tá? Ele é só um entusiasta. É um fã. É um fã. Ele tá ali de penetra. O doutor tratou presidentes. Foi pioneiro em novas e radicais operações. Algumas com surpreendente sucesso. Salvou muitas vidas. Ele coleciona gravatas de couro. Escreveram sobre isso no New York Times. Usa uma nova a cada evento de mídia. Aqui comparece. Tem cerca de cem. Ele mesmo as faz. Do que são as gravatas, né? Ele faz as gravatas. Do que, né? Do que? Aí o Bugman. Posso pegar sua autógrafa? E o outro. Não, não. Claro. Claro que não. Não seja idiota. Acho que vou comparecer a uma mesa redonda. Claro que não. E o outro psicopata aqui. A mesa redonda se chama faça com o que paguem. Faça com o que paguem. Parece interessante. Tem mesas redondas de verdade aqui no evento, né? Eu vou comparecer a uma mesa redonda? E aí a outra. Ah, a mesa redonda existe. Faça com o que paguem. Parece interessante. Ah, obrigado. Sopa de cachorro. Caralho, o nome do cara é Sopa de Cachorro. Enfim. É estranho. Sopa de cachorro é mulher? Meu Deus! Fala o Bugman. Puxa papão. E aí dentro da convenção, numa mesa específica lá. Aí um cara fala. Até 10 mil por vítima identificada não é pedir muito. É preciso se lembrar que vão pagar para ter certeza. Mesmo que os migalhas, mesmo que os meganhas não topem, as famílias vão aceitar. Como o cara no Canadá fala o tal do menino do couro. Menino do couro. Aí um outro. Com o nome de Olá, garotinha. Está ali de boas. Enquanto quem está falando é o Carniça. Com certeza. O que o menino de couro está descrevendo é um caso extremo. Caso te peguem com a convida e você não tenha grana, lembre-se disso. E o Olá, garotinha. Mas Carniça, a gente não está nessa por dinheiro. Fala ele. É bom ter dinheiro para você poder se virar quando der merda. Ele está tentando dizer. Está argumentando ali, né? É bom pedir, né? Mesmo que não tenha de verdade o corpo da pessoa que você matou e tal. Mas você pede a grana para, enfim. O suporte de eventos extras difíceis, extras complexos, né? Aí em outro quadro aqui está a Rose e o Gilbert. Mas Gil, se alguém telefonar enquanto a gente estiver fora, e se forem notícias? Aí o Gilbert, se houver a notícia, se houver a notícia, espera, senhorita Walker. Você precisa de ar puro. Nós dois precisamos. Caminhar vai fazer bem. Eles saem do elevador e dão de cara com o Coríntio. Com um outro cara aqui, talvez o médico lá que está conversando. É o médico mesmo. O médico lazarento, né? Aí o médico falando. Claro que nunca viu o bicho-papão, mas tenho certeza absoluta de que o jovem reivindicando. Sua identidade não é ele, fala o tal, né? O tal médico. O bicho-papão é fake, né? Praticamente já falou, né? Aí o Coríntio. O bicho-papão está morto, doutor. Morreu afogado em Louisiana três anos atrás. E o médico. Como você sabe? Sabendo. E o Coríntio entra no mesmo elevador que o Gilbert e a Rose. E o Gilbert na hora trava e fica tudo reconhecendo o Coríntio, né? É ele... Aí o Coríntio pergunta. Temos que cuidar disso imediatamente, fala o Coríntio. Sugiro que fale com o Nimrod a respeito. E a Rose. Ei, alguns desses fanáticos por cereal são uma gracinha, fala a Rose. Gilbert, você está bem? E o Gilbert todo desmontado contra a parede assim. E a Rose gostou do Coríntio. Tipo, olha como ele é gato. É né? Vai nessa. Enfim. Aí a Rose no estacionamento. Ei, por que não me conta do que você está com medo? Fala ela. No estacionamento do evento, né? Aí ele. De coisas... Recordações, pessoas, sonhos, sei lá. Simplesmente não posso dizer. Com licença, senhorita Walker. Um momento, fala ele. Ele anota um negócio pra ela. Eu escrevi um nome nesse papel. Rose. Leia-o para si. Não o diga em voz alta. Se. Se as coisas se complicarem, chame esse nome Rose Walker. Chame esse nome Rose Walker. Chame-o. E que Deus tenha piedade de nós. Fala o Gilbert. Indo embora, né? Ele meio que deu um perdido na Rose. Diferente também da série, onde o perdido é sem querer. Onde ele encontra o Coríntio individualmente, não com ela. Ele encontra sozinho o Coríntio. E claro, o Coríntio percebe que o Gilbert é o Gilbert. Aqui ele não percebeu. Na série ele percebe. Eles trocam umas moedinhas assim de... Ai, meu Deus do céu. Que merda. Mas aqui, mostrando outra palestra da galera. Esse aqui não sei o nome. Eu sou um homem piedoso e justo. Pois liberto homens, mulheres e crianças dos tormentos de suas vidas. E lhes concedo uma nova existência em meu paraíso. Aí é um outro também da congregação aqui. Como cristão renascido, eu quero dissociar minha imagem desse insano. Eu executo a obra do Senhor. Eu lavo suas togas e torno-as brancas no sangue do Cordeiro de Deus. Com meu martelo, com meu amor. Enquanto isso, o Coríntio falando ao bicho-papão. Bicho-papão, podemos conversar no seu quarto? Ah, claro. Estou assistindo a Mesa Redonda sobre religião, cara. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Deus. Deus me ordena a girassim e fala um outro, né? Aí ele joga o bicho-papão num quarto ali. Ah, joga, remessa mesmo, o Coríntio. E aí tem o médico que tava conversando com o bicho-papão antes. Não é o Nimrod, aquela moça da série que não existe até o momento aqui na HQ. E aquele outro lá também. É só o médico e o Coríntio que tão trocando umas ideias, cara. Aí o bicho-papão. Escuta, pessoal. Ai, meu Deus. Qual é? O que que tá pegando? Eu sou o bicho-papão. Sério, sou mesmo? Fala ele. Me dê um número. Qualquer número? Pergunta ele. Esse negócio de bicho-papão de número é uma tirada dele. Acho que ele percebeu que ele era fake lá quando ele falou 79, anjo. Sei lá. Me dê um número. Qualquer número fala ele. Aí o... Tanto o Nimrod quanto o médico. Casto. Casto. Que é a revista, né? A revista Casto. É uma revista que na série é um blog ou um site, né? Porque é mais moderninho. Aqui é uma revista publicada exatamente por esse bicho-papão que é um fã de psicopatas que tá aqui enganando a galera, né? Aí o Nimrod chega e fala. Seu nome é Philip Stitz. Você é editor, redator, repórter e sei lá mais o que da revista Casto. A farsa acabou. Você não é um de nós. Não, não. Eu sou. Eu entendo tudo. Mulheres são insetos. Criados pra fazer dos homens força, energia, luxúria. A disposição de sacrificar a vida de outro pra sua própria gratificação, fala ele. Eu entendo mesmo. Por isso tive de vir aqui pra ver todos vocês, pra aprender. Aí o Coríntio. Foi um grande erro, Philip. Um grande erro. Aí leva uma paulada na nuca. No qual eu tenho ele. Não se caga onde se come, senhor Nimrod. Aí o Nimrod. Exceto quando é preciso, doutor. A necessidade manda quando o demônio comanda. A necessidade manda quando o demônio comanda. Interessante a frase. Aí você sempre dirige assim? Claro, fala o Nimrod ou sei lá quem. Aí fiquei nervoso com ele no meu colo. Deveríamos ter posto o sujeito no porta-malas. Eu já tenho coisa no porta-malas. Já tá ocupado o porta-malas. Eles pegam um carro, um Cadillac. Cadillac. Levam o bicho-papão pra um lugar. Tiram a camisa dele. Prendiram ele com uma corda, uma árvore. E aí o Coríntio fala. Ao que parece, você conhece bem esta área, Coríntio. Não, o médico, né? E aí o Coríntio. Fiz uma visita anterior, uma década atrás. Há muitos nestas redondezas que ainda têm pesadelos por minha causa. E ele continua. Ótimo. Você está acordado. Fala pro bicho-papão. Seria grosseria indagar como obteve o convite do falecido bicho-papão para o nosso encontro. Vamos falar sobre outra coisa. Então, não faz mal que você tenha tido o convite, né? Fica com ele mesmo. Tá de boas. É grosseiro falar isso. No entanto, vamos falar de outras coisas. Ah, é o Coríntio. Você disse que veio aqui para aprender. Muito bem. Vamos ensiná-lo. Ensiná-lo de que não se trata de sexo, não se trata de poder, não se trata de crueldade. Nós somos soldados das trevas, Felipe. Gladiadores, guerreiros e deuses. E vamos ensiná-lo. O doutor gosta de esfolar pessoas vivas. Nerold é um caçador. Ele pode desossar e estripar qualquer animal em minutos. Quanto a mim, tem uma quedinha por olhos. E sabe o que vamos fazer agora, Felipe? Vamos nos revezar. Bom, esse coitado do bugman fake aqui se lascou. Pipado, esfolado. E perdendo os olhos também. Enfim, eu dou. Enquanto isso, o parque, o parque de diversões, fala o seguinte lá. Eu não sou chegado em dançar. A mamãe faz dança de salão desde que se aposentou. Diz que isso faz com que saia de casa. Não é o meu caso. Ele mora com a mãe. E aí o outro. Eu só vou a danceterias quando estou caçando. Fala o cara. Aí o parque. Nossa, eu não caçaria num lugar desses. É a galera dançando aqui, né? Tem uma música que eu não vou ler, né? Porque sempre tem música em Sandman, né? E Watchmen também. E umas músicas diferentes dos anos 80. Stand with Jesus, de Patrick McDonald's. É a música que está cantando aqui, né? Pray to fly, everyone wants to be a postage stamp. And no one wants to die. Aí o parque. Ah, eu tenho um lugar... Desculpa. Não posso contar pra ninguém onde fica porque, sei lá, vocês vão querer ele também, né? Ele tem um lugar de caça, né? É um lugar sensacional, fala ele. Tem milhares de pessoas. E tem sempre criancinhas lindas caminhando sozinhas. Se perdendo. Sempre muito felizes de ver alguém amigável. E com cantinhos tranquilos pra levar e... Com cantinhos tranquilos pra levar a gurizada. Mesmo no meio da multidão. Onde ninguém vai te perturbar antes de tudo acabar. E o melhor de tudo é que as pessoas que mandam nesse lugar sempre fazem boca de siri. Não querem que ninguém saiba que eu ando por lá. Não querem que as pessoas parem de ir. Então o parque de diversões é um pedófilo. Filha da mãe que mata e estupra criancinhas. Ele continua. E tem outra coisa que eu adoro. Se não achar crianças lindas pra brincar, a gente pode ainda andar num dos brinquedos. Brinquedos que é um parque de diversões, né? Ele é um parque de diversões. Ele age no parque de diversões. Enquanto a música toca, ele vê a Rose tentando entrar lá. E ele fala, desculpa moça. Isso é um evento fechado. Você não pode entrar. E ela, a Rose. Ah, que pena. Imaginei que ninguém ia se importar se eu entrasse e dançasse só um pouquinho. Não tô conseguindo dormir, fala ela. É a música tocando lá e tal e tal. É uma música bonita e tal. Mas não vou ler não porque o inglês é meio ruim. Aí ele, sinto muito, moça. Me perdoa. Mas é só pro pessoal da convenção, moça. Sinto muito mesmo. Aí ela, não é culpa sua. Mesmo assim, obrigada. A gente se vê por aí. Ela sai fora. Aí o parque. Rio Lua, né? Ele fala no Rio Lua, né? Que idade você diria que ela tem? Aquela garotinha. Aquela garotinha linda. Hum, sei lá. 17, talvez 18. Jura? Acho que parece mais nova. Muito mais nova, fala o parque. Com um sorriso, né? Eu quero. Então ele é um filho da mãe de Nazareno também. Cara, o psicopata é foda. Enfim. Aí, página seguinte. Vamos lá. Assistiu alguma das mesas redondas? Só a de religião. L. Eu não acredito muito nisso. Aí o outro. Você não acredita em religião? Aí ele. Não. Não acredito em Deus. No diabo ou no homem? Detesto toda raça humana, inclusive eu mesmo. Detesto todo mundo. Qual é a sua marca? Pergunta. Marca? Eu já fiz... 171. Afoguei a maioria deles. Já fiz 171. Afoguei a maioria deles. E você? Ele conta, né? Então eu mato 171. Oito. Oito. Isso é uma miséria, mano. Oito? Aí o cara. Oito. Como eu disse. Você topa qualquer coisa. Qualquer um. A maldita raça humana. No meu caso, prefiro me especializar. Sou um especialista. Então, quanto o cara odeia geral, né? E mata todo mundo indiscriminadamente. Afogado. O cara não. O cara é bem especialista. Há alguma coisa nos transexuais que ainda não se operaram que incomoda o especialista. Há algo quebradiço e brilhante no fundo de seus olhos. Ele os adora. Mas sempre crê que estão rindo de sua pessoa. Até hoje só encontrou oito com quem foi capaz de falar. Falar de verdade. Ele é alvos específicos. No caso, ele pega transexuais. Que ainda tem uns órgãos não operados. E ele se vê... Eu não sei. Eu não sei qual é o maluco aqui, mas enfim. Aí é outro. Mas do que você fala com eles... Falar, né? Ele falou que foi capaz de falar. A narrativa parecia que não era a fala dele, mas era a narrativa dele. Ele estava narrando. Aí ele responde. De negócios. Do clima. Essas coisas. Nada importante. Haha, certo. Fala outro aqui. E aí chegou um outro aqui. Ei, lindão. Vem dançar. Eu adoro essa música. Aí a música tocando aquele... Cantando a música para o cara. Vamos lá. Vamos dançar o cara dos transexuais aqui. Aí ele muda de cena, né? Essa era a festa, né? Muda de cena. Foi muito agradável agir assim em grupo. Fala o Nimrod. Que pena que teve de terminar tão cedo. Aí o Corinthians, o Nimrod e o médico voltando. Vai ser bom voltar. Tenho que dormir um pouco antes de amanhecer. Estou ansioso para ouvir seu discurso como um convidado de honra, Corinthians. Fala o Nimrod. Aí o médico lá atrás. No banco de trás. O que tem de tão importante no porta-malas? Pergunta ele para o Nimrod. Não, para o Corinthians. O Corinthians que é o dono do carro. Só uma coisinha para mais tarde. Fala o Corinthians. Quer dizer que... Quer dizer que tenho que proferir um discurso? Fala o Corinthians, né? E a música que o cara que agarrou o cara dos trans lá é... Wild Things, de Trogs. Cantor Trogs. Banda, não sei. De todo modo. Então ele tem o porta-malas aqui do carro que ele está usando. E é um porta-malas do Corinthians, né? Não pensei que fosse do Nimrod, o carro mais do... O carro do Corinthians. Acho que na série também tem isso, mas eu não lembro direito. Aí no outro quadro, ó. Gilbert, Gilbert, bom dia. Não sei quanto a você, mas eu poderia matar por uma toranja. Fala a Rose. Vamos, Gilbert. Comida, Gilbert. Lembra? Café da manhã. E ela abre a porta e o Gilbert não está lá. Gilbert, pergunta ela enquanto vê uma carta na cama. E enquanto isso, outra mesa da convenção, né? A mesa dos cereais. 10h30, mesa redonda. Nós somos o que somos. Aí um dos caras aqui fala o seguinte, ó. Dizem que o ato fundamental da humanidade é não matar. Besteira. O ato fundamental da humanidade é matar. É tudo ovelhinha. E vaquinha. Mas nós sabemos a verdade. Nós estamos vivos. E de 30, mesa redonda, a mulher nos assassinatos cereais. E aí tem a viúva do marido vivo, a sopa de cachorro e o anjo negro trocando ideia. A sopa de cachorro fala. Quer saber? Estou farta de ver mulheres do nosso ramo serem estereotipadas como viúvas negras ou enfermeiras assassinas. Por que ela falou isso? Porque uma do lado dela é a viúva negra e a outra era a enfermeira assassina. Então o estereotipo está do lado, né? Não é estereotipo, é realidade. E a sopa de cachorro continua. Eu sou uma assassina serial. Sou mulher e tenho orgulho disso. Ela está puta porque tem um estereotipo que está representado ali na mesa dela. Aí às 13h30. Mesa redonda, insanidade mental não existe. Tem o Eldorado, o assassino psicótico e o Homem dos Doces aqui na mesa. E o Homem dos Doces fala. Olha, como psiquiatra, bem, seguinte, nenhum de vocês... Não há mais incidência de anormalidade mental entre nós do que entre eles. Não há mais incidência de anormalidade mental entre nós do que entre eles. Menos talvez... Aí ele continua aí e acaba falando dele também. 4h30. Parque de diversões, fala o Neyrod. Discurso do convidado de honra em 10 minutos. Aí o parque, sim, senhor. Mas o que... Mas o que é que você ia dizer? Como foi que começou? Aí um dos caras aqui, Xaninhas. Ei, Xaninhas. Aí ele fala. Quando eu era moleque, cortando a cabeça de bichanas... Bom, meu canivete, bichanas deve ser gatos. Depois, quando eu fiquei mais velho, gatinhas. Não me satisfaziam mais. Então, o tal do maldito assassino de gatos... Foi migrando para assassinar outras pessoas. E o parque de diversões trocando ideia com o cara aleatoriamente ali. E a página seguinte. Eu sei que é muito entrecortada a história de Sandman, mas é assim mesmo. Fazer o quê? Não tem uma continuidade muito grande. Aí ele explicando a... Enfim. As ações dele com as Xaninhas, né? Aí ele fala. Eu costumava. Costurava. Costumava tocar umas bronhas. Segurava meus ímpetos por semanas. De repente, a vontade ficava forte demais. Eu saí e comprava uma revista, de mulher pelada, ou em outra cidade, onde ninguém me conhecia. Me levava para um banheiro, me trancava lá e mandava ver até não poder mais. Depois, eu me detestava, fazia as revistas em pedacinhos. O ímpeto desaparecia por um tempo. Era uma parada que eu não conseguia superar. Todas as mulheres no mundo e debaixo das roupas, cada uma delas estava pelada. Então começou a ficar mais violento. Eu fantasiava, eu fantasiava coisas, ensaiava tudo na minha mente, até mesmo na realidade. Eu costumava seguir mulheres de um canto, de um lado para outro, com uma faca no bolso e um pedaço de arame, só para ver como era a sensação. Um dia, acabei fazendo, de verdade. O ímpeto cresceu muito e não deu para segurar. Mano, eu sei que não é normal um homem sair e desmembrar uma mulher, só porque quer trepar com ela. Emocionalmente, não sei quanto mais posso aguentar. Mas o ímpeto cresce. Eu estou tocando, dois palitos. Pode ser entrega também, não sei. Ou pode ser, como sempre. Número de... Ops, para de trocar. Número de uma unigação que é... Como é o nome? Spam. Muito spam aqui. Nesse caso, eu não tenho certeza se é spam. Vou dar uma olhada ali fora e já volto. Espalito aí, pessoal. Espalito. Espalito. Alarme falso. Isso acontece, às vezes, gente. Entregou ontem mesmo, eu tive uma entrega que não tocaram a campanha nem bateram na porta. Eu meio que me rasquei um pouco. E a vizinha pegou a encomenda e ela veio aqui entregar. Eu estava dando aula, foi meio estranho. Mas... Merda, sem querer. Foi bem bizarro. Aí, tipo... Eu tenho um livro para receber. Só um. E eu fico meio ansioso, né? Se saiu para a entrega. Eu vi lá no rastreio e não tinha saído. Mas nunca se sabe, né? Aí, tocou o telefone. Às vezes, eles ligam, né? Porque é umas empresas que não é o correio. Uma empresa particular. Eles ligam. E aí, você vai lá e... E pega a encomenda na porta, né? Que eles avisam que o carteiro e entregador está ali, né? Mas eu recebo muita ligação de spam. De marketing. Ela é marketing. E dessa vez, não sei se era. Mas não ligado de novo. Então, dane-se. Então, está de boas. Continua a leitura aqui, então. Aí, o cara estava dizendo, né? Emocionalmente, não sei quanto mais posso aguentar. Mas o ímpeto cresce em mim e eu transo com elas. Quando termino, com o ímpeto já satisfeito, eu faço as moças em pedacinhos. Como eu fazia com as revistas. Como eu fazia com as gatinhas. Aí, ele continua. Sei lá. Achei que talvez eu encontrasse pessoas com o mesmo problema. Se viesse pra cá. Pessoas com quem eu pudesse falar. E me compreendessem. E me ajudassem. Mas ninguém mais está interessado. Então, o cara é doente. Completamente. Mas ele não encontrou o amigo. Na convenção dos cereais. Aí, o Parque. Apareceu um compromisso, fala o Parque. Que ele viu a Rose de canto de olho, né? Um compromisso. Uma coisa que eu tenho que fazer. A gente se vê por aí. Fala. Tá? Tá. Ah, tudo bem. Tá tudo bem. Fala o cara. Sem problema. Ele vai atrás da Rose. Porque o Parque quer. Ele vê que é uma menina mais jovem, né? Ele pensa que ela é menor de idade. Na série, talvez ela... Na série, ela não é menor de idade. Na série, ela já é maior de idade. Tem 22 anos, acho. Mas ele também persegue ela na série, tá? Ele tenta matar e estuprar. Mas na HQ, aparentemente. Já que ela não tá com o irmão dela, o Jed. O interesse dele é só por ela. E ele tá totalmente... É bem. Sendo psicopata. Lembrando que não pode cagar onde você come mais, né? Bom. Psicopatas. E mostra aqui a narrativa. Rose, você é mesmo um tremendo sucesso. Não só não conseguiu encontrar o Jed. Como ainda perdeu o Gilbert no caminho. Meus parabéns. Três vivas pra Rose. Pensa ela pra si mesma. E... O que ele diz... O que ele quis dizer com isso? Se as coisas se complicarem, chame esse nome. Gilbert, que papo foi esse? Cadê você? Aí batem na porta. Ela... Sim. Serviço de quarto. Tem uma mensagem pra senhorita. Da sua avó. Da Unity? Pergunta a Rose. E aí ela abre a porta. Aí o Park entra. Um cara gigante. Ele tem quase dois metros de altura. Ele é gordo. Que dói. E aí, né? Dentro do quarto. O que ele quer fazer? Já vai direto no pescoço da Rose, né? Pescoço porque pescoço sim, né? Não é o service de quarto, não. Sou eu. A gente vai brincar, garotinha. A gente finge que este é o seu... É o meu lugar especial. É o meu lugar especial, eu falei. Afinal de contas, é um mundo pequeno. Eu adoro essa canção. É tão verdadeira. Tão verdadeira. Canção. It's a small world after all. É uma espécie de tema da Disneyland. Filha da mãe. Ele é a gala do show, né? Com as mãos no pescoço dela. Mas quando a gente terminar, você não pode contar pra ninguém que a gente brincou. Principalmente pro senhor Nimrod, ok? Ele disse aquela coisa feia no começo sobre que não se faz onde se come. Lave a boca dele com sabão, mamãe. Eu te amo, garotinha. Lave a boca dele com sabão porque ele é um menino, um filhinho de mamãe, né? Copato Park. E ele... Eu te amo, gatinha. Garotinha. Fala ele pra Rose. E aí no papel que ela ganhou do Gilbert, tá escrito o nome do Morpheus. E eu até mato de amor por você, fala ele. E aí a Rose pega o papel enquanto ele tenta arrancar a saia dela. Pode tirar... Pode tirar seu vestido. Você não vai mais precisar dele, fala o Cora. O psicopata aqui, né? E ela lê Morpheus. E aí o cara... Tomara que você não tenha dito nada feio. Não gosto de garotinhas imundas. Eu chamo todas elas de putinhas. Aí ela falou o nome do Morpheus e o Morpheus apareceu. Tire as mãos dela, Nathan Diskin. Solte a moça agora. Ele... Você não pode ficar com ela. Ela é minha amiga. A gente tava brincando. Ela é minha. Aí o Morpheus... Ela não é sua, Nathan. Ela não pertence a ninguém. Exceto talvez a si mesma. Agora sonhe. Você joga a poeirinha, né? Cara do Nathan. Ele desmonta. Caraca, mano. Morpheus veio mesmo, mano. Eu ia dar uma ajuda. Valeu, Morpheus. Aí ela também tá dormindo aqui. A Rose. E quanto a você, Rose Walker, recupere-se. Recupere-se e respire. Depois, deixe este prédio. Tenho outros assuntos a tratar aqui e não gostaria de vê-la metida em mais problemas. E ela toda torta, né? Tentando respirar. E agora mostra o sonho do... Do Nathan. E o sonho dele é horrível. Mas enfim. E todos os seus amiguinhos vieram correndo. Olá, disseram ao gigante divertido. Você vai ser nosso amigo. Vai brincar conosco. A gente promete que não vai rir de você. Claro que eu vou ser amigo de vocês. Ele lhes disse. Me desculpem. Ele disse às crianças. Me desculpem se as machuquei. Vocês me perdoam? Claro que a gente te perdoa. Elas disseram. Agora vamos brincar um pouco. Um pouco mais nesse jardim. Que são um paraíso. Foi o sonho mais maravilhoso que ele já teve. O sonho de... Trocar ideia com as vítimas dele no sonho. Cara, que bizarro. É, Rose. Indo embora. Rose não sabe o que está acontecendo. Não entende o que está acontecendo. Nem faz questão de entender. Uma coisa prevalece. Porém. Uma coisa ela sabe. Ela vai cair fora daqui. Ela sabe, né? Aí, enquanto isso, o Coríntio palestrando para a galera no palco. Sabe? Geralmente eu não falo em público. Mas a oportunidade de dirigir a palavra a todos vocês é boa demais para ser ignorada. Mas... Boa demais para ser ignorada. Porque vocês são especiais. Pessoas muito especiais. Nós somos os sonhadores. Sonhadores americanos dirigindo pela estrada sagrada. Que leva ao verdadeiro conhecimento. Uma estrada pavimentada com ouro. Sangue. E por toda a extensão deste belo país, nós estamos matando gente. Nós fazemos isso para ganhar a vida. Não fazemos isso para ganhar a vida. Não fazemos isso por vingança. Não matamos gente anonimamente. Envenenando suas aspirinas. Pondo lascas de vidro na comidinha de bebês. Nós nos dirigimos... Nós não dirigimos carros por calçadas apinhadas de pedestres. Depende da série que fazem. Tem uma série de psicopatas que o cara fez isso. Não dirigimos carros por calçadas apinhadas de pedestres. Não entramos com armas em lanchonetes e abrimos fogo. Até que a SWAT espalhe nossos miolos sobre as batatas fritas. Nós não matamos para ter lucro. Não matamos em nome do governo ou para cumprir contrato. Com o militar ou agente especial. Nós matamos por matar. Nós somos os empreendedores de um campo em expansão. Aí ele olha para a plateia e vê o Morpheus. Ah, ele trava. Ah, Morpheus. Aí ele fala. Nós somos os gladiadores, os soldados da fortuna. Os espadachins, os heróis e os reis da noite. Nós estamos realmente vivos. E isso é triunfal. O nosso triunfo e a nossa glória. Aí eu, Morpheus, você me decepciona, Coríntio. Você e esses humanos inspirados e criados por sua figura. Você foi minha obra-prima. Ou ao menos pensei que fosse. Um pesadelo criado para ser as trevas e o medo das trevas. Em todo o coração humano. Um espelho negro feito para refletir tudo o que a humanidade recusa a confrontar em si. Mas olha para você. Quarenta anos caminhando pela terra, aprimorando-se, infectando outros com seu júbilo de morte. E o que lhes deu? O que você forjou, Coríntio? Nada. Só algo mais, algo mais, para as pessoas terem medo. Nada mais. Ou se eles disseram que a gente ruim é solta e elas sabiam disso o tempo todo. E eu paro por aqui porque acabou o tempo, pessoal. Você tem 14 segundos só. Aí eu estou na página... Eu não tenho a mínima ideia que página eu estou. Semana que vem a gente termina, tá? Página 390. 390. Até mais aí. Falou. Acabou na 390, no debate, conversa de Morpheus com o Coríntio. Eu leio a página 390 de novo na semana que vem, tá? Pessoas que estão ouvindo isso aqui no BS YouTube. E termino esse capítulo e a história da série. Semana que vem, talvez, tá? Talvez. Talvez eu consiga terminar a semana que vem. Não posso dar certeza absoluta. Mas suponho que eu consiga. Então é isso. 390. Paramos. Acabou. Acabou por agora. Então... Não é isso aqui. Valeu aí, galera do YouTube que ouviu isso. Será que alguém ouviu? Até a próxima. Falou. A gente continua a semana que vem. Falou. Falou. E aí, tchau.